Gestação de 13 semanas, nós ao final desse vídeo, fique com a gente que nós vamos ver se a sexagem deu certo ou não. Eles, muito ansiosos, já fizeram o exame de sangue. Com quantas semanas fizeram o exame de sangue? Doze semanas. Vocês sabem, a partir de oito semanas já é possível fazer a sexagem, mas eles esperam até doze e estão vindo aqui com treze. Porque pegaram a mão e falaram assim, não, eu vou lá no doutor Silvio para ver se está certo ou não. Reparem aqui, o colo do útero está para cá, aqui a cabeça do neném, o neném está cefálico, em direção ao colo do útero. Esse lado aqui é o lado das pernas da mãe, é um corte longitudinal, de comprido, o colo do útero está para cá. Então o neném está cefálico, a cabeça está em direção aos pés. A poupança do neném está em direção à cabeça da mãe, então é a região da cabeça da mãe que está do lado de cá. A pele está na parte de cima do vídeo, nessa parte de cima. Quanto mais lá para trás, mais lá para o fundo da barriga, certo? Esse preto ao redor do neném é tudo água. O neném fica mergulhado no líquido amniótico. Essa parte mais homogênea, clara, que está pintada em azul, é a placenta. Bem bonitinho, né? Doutor, estou com 23 semanas e 4 dias de gravidez e minha bebê está sentada. Com quantas semanas o bebê vira na barriga? Quanto mais para o final da gravidez, em especial depois de 30, reduz bastante a chance do neném virar. Ele pode virar? Pode. Pode virar, mas as chances vão se reduzindo. A chance do seu neném ficar sentado é grande, vamos dizer assim. Repara, hein, neném? Dando um tchauzinho. O neném também é do TikTok, do Instagram. O neném dando um tchauzinho para nós. Vou dar um zoom aqui. Oi, pessoal. É o boa tarde do neném aqui, viu? Repara as costelinhas do neném também. Está vendo as costelinhas do neném? Essas aqui são as costelas do neném. Cotovelo, mão, cabeça, essa parte branca é a placenta. Nós estamos vendo aqui a coluna vertebral. Repara, isso aqui é a coluna. Aqui as costelas. Thaís Santos pergunta, caso minha bebê continue sentada, é indicado para o parque cesárea? Aí tem que ver com o seu obstetra, viu? Pode ser que sim, pode ser que indique em cesariana. Olha o nenenzinho, olha a barriguinha do neném. Aqui é a saída do cordão umbilical, a barriguinha. Nádega, joelho, calcanhar, dedos do pé, né? A mão perto do rosto ali. Repara esse neném aqui, olha, da poupança até a moleira. Chama-se comprimento cabeça-nádega. Estamos vendo aqui da nádega até a moleira. Pouco mais de 8 centímetros. Ele sempre dá uma avaliação, pouco mais de 8 centímetros. Reparem aqui a mão do neném, as duas mãos. Olha lá a mãozinha, olha lá a mãozinha, olha lá a mãozinha, olha lá a mãozinha. A outra mão, vocês viram a outra mão aqui do lado? Estamos mostrando as mãos do neném agora aqui, certo? Braço, antebraço, polegar, indicador, médio, anular e o mínimo aqui, olha. Esse é o braço, certo? Sem mexer na imagem, eu só volto. Estou voltando a imagem, a outra mão lá. Olha lá a outra mãozinha, olha o polegar aqui. Reparem, o antebraço tem aqui, aí o mínimo, anular, médio, indicador e o polegar aqui, olha. Cinco dedinhos. Ficou meio tortinho, mas vocês vão perdoar, né? Dá pra entender aqui. Olha lá. A cabeça erguida, o peito, barriga perfeitinha, né? Poderia ter algum problema aqui na barriga, não tem, tá? Tá normal. A parte da barriga tá bem bonitinha. Da mesma forma, a coluna vertebral, poderia ter algum problema na coluna vertebral. Não tem, tá tudo normal. Aqui estão vendo as pernas agora, né, né? Estão vendo as pernas, né, né? Olha lá, as perninhas dobradinhas, os dois joelhos e os dois pés. Joelho dobradinho, olha o pé, apareceu o pezinho bonitinho. Alinhado com o tornozelo. Aqui tá o tornozelo, dedo do pé pra cá, assim. Não tá aparecendo direito, né, mas tá ali o pé. Reparem, eu vou mostrar o coração dele aqui. Reparem aqui o coração dele batendo. 154 batimentos por minuto. 154. Olha lá, meu anezinho deitadinho ali. Um braço, outro braço, as pernas, duas perninhas. Aqui tá o cordão militar, ó. Olha lá o cordão. Reparem o cordão umbilical ali. O coração da mãe bombeia nele. Esse é o fluxo do coração do nenense. Ah, tá. Essa frequência é do bebê. Então nós estamos pegando no cordão umbilical. Então se eu pegar aqui na uterina da mamãe, que é a artéria que leva sangue pro útero, reparem isso aqui, ó. Ele é mais lento e muito mais forte, né? É o coração da mãe jogando sangue lá pra dentro do útero. As duas artérias ali, ó. Ó, do lado da bexíria. Que bonitinho. Mamãe já quer saber o sexo do nenê. Confirmar. Ok. Reparem. Aqui a coxa do nenê. A nádega, a outra coxa. Genitália. Genitália feminina. Sexo gatinha. Sexo mulher. Legal, parabéns. O que que deu a sexagem? Menina. Deu menina também a sexagem. Ufa. Ó o perfil do nenê. O nenê continua mexendo lá. Muito bom, não? Bem bonitinho do nenê. Bem gostoso. Não é gostoso do nenê assim? Muito. Seu filho dentro da barriga. Eu sou a filha, né? Dentro da barriga. Amém, né? Tá tudo bem. Tudo tranquilo aqui, tá? Oitenta e duas gramas, sete e meio centímetros. Parabéns, hein? Amor, alegria, paz, iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.